Lançado no Palácio Rio Branco com apresentações do grupo de dança da FUNSEB e do cantor Lazo o aporte é para o fomento de projetos artísticos e culturais da Bahia em diferentes categorias Além do aumento do valor para o setor audiovisual, que terá 14 milhões de reais projetos ligados à capoeira serão contemplados pela primeira vez A capoeira na verdade é uma das expressões mais essenciais da nossa cultura Ela que é luta, que é dança, que é resistência Ela que é a maior difusora da língua portuguesa em todo o planeta Se você juntar todas as embaixadas, elas não fazem pela língua portuguesa brasileira o que faz a capoeira Qualquer iniciativa do governo de incentivar cada vez mais a cultura Principalmente a cultura que nos represente, que nos dê qualidade, que nos leve ao patamar de respeito De respeito aos profissionais, de respeito à história da nossa terra Super plausível, com certeza Agitemos a cultura em grande estilo Informações sobre os editais estão no site da Secult As inscrições podem ser feitas a partir de 15 de julho, também pela internet Por meio de repasses do ICMS, as empresas Coelba e Aoi são parceiras do governo do estado Esse recurso a empresa direciona, em vez de pagar isso para o estado Como recolhimento de tributo direto, ela direciona para a cultura Então o estado abre mão de receita para colocar, destinar diretamente na cultura Nós entendemos que com essa participação junto com o governo Nós estamos incentivando a cultura por entendermos que é uma ferramenta excelente de resgate social